Atendendo aqui a pedidos, eu vim fazer meio que um vlog de organização da minha estante. Ela tava organizada por cor. Agora eu desisti dessa organização porque não faz sentido pra mim e tô aqui começando a tirar as coisas da minha estante que tá uma bagunça. Tem mais coisas numa outra estante lá dentro, mas eu vou começar por aqui. Eu vou tirar tudo que tem aqui e vou decidir, né, como é que eu vou organizar, como é que vai ser a categoria e vou compartilhar aqui com vocês. Pode ser que vocês peguem algum insight. Oi, pessoal! Como vocês puderam ver aí, minha estante tá uma bagunça. Eu estou aqui na bagunça da minha mesa também pra organizar tudo isso aqui com vocês. Eu quero dar algumas dicas também de organização porque eu tava organizando por cor. E tava até bonitinho, gente, só que tava uma bagunça. É sério, tava muito complicado porque como a cor era o critério, eu misturava livros de vários autores, de várias categorias e tava bem ruim pra me organizar. Agora eu vou dar umas dicas pra vocês dessa nova organização. Eu espero que vocês gostem porque vocês me pediram bastante um vídeo como esse lá no Instagram. Então tá aqui. Então, como é que é o esquema do que eu quero fazer? Eu quero deixar nessa estante aqui os livros que eu mais consulto e que eu quero ler, tipo, nos próximos meses. É bem aquele ditado do que não é visto, não é lembrado. E eu vou colocar lá numa outra estante que eu tenho alguns livros que eu já li e que eu não quero consultar, tipo, por agora. Ou então que eu não tenho interesse de ler agora, sabe? Não tenho em mente o momento que eu quero ler mais brevemente, né? Então, eu peguei uma dica lá no canal da Tatiana Feltrin, que é de separar um nicho na estante pra livros que eu quero ler, assim, as próximas leituras. Que é pra elas ficarem sempre ali e eu não esqueci, né, que eu quero ler esses livros, que eles são importantes pra algum projeto que eu tenho. Então a primeira dica que eu tenho é essa daí. Eu vou deixar aí, vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu escolhi pra colocar nesse nicho. Bom, esse aqui é o nicho que eu separei com os livros que eu pretendo ler, né, pra algum projeto, então eu tenho curiosidade. O primeiro é esse aqui, Mulheres Fieis e Cedos Maravilhoso, foi indicação de uma amiga. Aí a gente também tem essa biografia do Kierkegaard, é vida e obra dele, eu acho essa capa belíssima. É um livro da Thomas Nelson e eu tô curiosa também pra ler, nunca li nada do Kierkegaard, mas quero ler essa biografia. Aí a gente vai pros livros que tem aqui, tem o Como Ler Livros, que é um clássico e tá na minha lista desde o ano passado, né, então tá aqui. Tem também esse Contornos da Filosofia Cristã, que é uma introdução ao pensamento do Herman Dauverde. Então Dauverde é muito complicado, né, então eu quero ler primeiro essa introdução, dizem que é a mais simples e a melhor, né, tem aqui na capa. Então eu quero ler antes de ler Dauverde. Aí a gente tem essa trilogia, Liturgias Culturais, do James K.A. Smith, é um autor meio controverso, né, mas eu ganhei esse box de aniversário e eu quero ler. Aí aqui a gente tem o Herman Bavinck, A Filosofia da Revelação, gente, eu tô muito interessada nesse assunto, então tá aqui pra eu ler também. E tem um outro livro do Bavinck, que é o A Certeza da Fé, que eu ouvi uma galera falando super bem no Twitter, é um livro mais simples. Aí a gente tem aqui esse Salmos, do N.T. Wright, outro autor controverso. Eu tenho alguns livros dele aqui e vou começar por esse, né, pelos Salmos. E, assim, eu tenho outros que a Thomas Nelson me mandou, mas vou começar com ele. Aí a gente tem aqui o A Intolerância da Tolerância, do Carson, que eu quero ler desde o Ensino Médio, gente. Só ano passado que eu consegui comprar esse bendito desse livro. Aí a gente tem aqui o Pecados Aceitáveis, do Iago Martins, que veio numa das edições do Review e tá aqui. A gente tem também esse livro sobre a Judith Butler, sobre o pensamento dela, do Caio Marcos. O nome é Teologia e Revolução e eu tô super interessada também, não sei se vou ler tudo. Tem esse Aflição, da Edith Schaefer. Eu amo a Edith Schaefer e a gente tem pouca coisa dela em português e esse é um deles e eu quero ler. Tentar enfiar isso aqui de novo, gente. Ô dificuldade. Aí a gente tem também o Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosary Butterfield. Eu li esse livro, eu ouvi esse livro em inglês no ano passado e assim, né, claro que eu não peguei tudo, gente. Ouvindo em inglês, né, não tenho inglês bom desse jeito, mas eu quero ler agora que a gente tem a versão dele em português. Eu amo a Rosary Butterfield. Ela foi assim, ela é uma grande referência pra mim. Aí tem também o A Busca da Santidade, do Jerry Breeds. Vocês que me indicaram esse livro, me disseram que é muito bom, super devocionalzinho. Então eu quero ler também. E aqui a gente tem o Fé, Esperança e Tecnologia. Eu tô interessada nesse assunto principalmente por causa da faculdade. Eu faço jornalismo e a gente debate bastante, né, o impacto da tecnologia na nossa vida. Então eu quero ler pra faculdade. A gente tem também o Confissões, do Agostinho. E, gente, esse livro tá na minha lista desde a fundação do mundo, né? Então é hora de ler, finalmente. E aqui, por último, tem esse livro do James Joyce. Ele é bem curtinho, chama Os Mortos. E eu quero ler também, eu ganhei faz um tempinho. E tá aqui nessa lista de próximas leituras. Aí, gente, como tem uma pilha de livros que eu tirei dessa estante aqui do meu quarto, que é o que fica mais visível pra mim, e tô levando lá pra estante da sala, eu peguei uma pilha, ai meu Deus, de livros que estavam lá na estante da sala. E eu acho que são livros importantes, que eu vou querer consultar pelos próximos dias. E vou deixar aqui, eu fiz essa troca. Então, né, fica aí outra dica. É basicamente a mesma dica, sempre deixe bem visível, né, os livros que você quer consultar. E eu trouxe esses daqui de volta. Ai meu Deus, tá tudo caindo, gente, o vlog. Não sei fazer. Aí, meu povo, essa aqui é a pilha de livros que eu vou levar lá pra sala. Que são livros que ou eu já li, tem esse de ficção, aí tem outros livros que eu não tenho interesse em ler, assim, tão cedo. Então, eu vou levar lá pra sala. Tem alguns livros de ficção, tem uns livros de teologia que eu já li. Tipo, esse Sexo, Namoro e Relacionamentos que eu já li. E ele já deu o que tinha que dar, né, não pretendo reler tão cedo. E ele vai lá pra sala. Tem outros livros aqui. É tipo esse... Ai meu Deus, não tô vendo. Adoração Reformada, que eu não tenho interesse em ler nesse momento, né. Então, esses livros aqui vão lá pra sala, né. Pra deixar aqui só os que eu pretendo ler no momento. Aí, gente, aqui é assim, eu vou arrumando por partes, né. Pra vocês verem. Olha aqui, aqui em cima. Está uma bagunça, meus caderninhos. Meu Deus, está uma bagunça, gente. Então, eu vou continuar aqui. Depois eu mostro mais divisões aqui na estante pra vocês. Eu vou arrumando e mostrando, arrumando e mostrando. Gente, terminei, mais ou menos. Olha aqui, gente. Está ficando bonitinho, está ficando arrumadinho. Mas estou morta. E tem um monte de livro aqui em cima da minha cama pra eu levar lá pra dentro. E muita coisa pra organizar ainda. Mas depois eu venho com o resultado pra vocês. Gente, eu pedi um... Eu ia dizer um açaí, mas não gosto de açaí. Um creme de ninho. Eu almocei, estou com sono. Quero um doce. Já pedi no iFood. Vou esperar chegar. Vou comer. Aí, depois eu venho aqui terminar. E mostro o resultado pra vocês. E mostro como foi que eu organizei. Se foi por assuntos, se foi por autores. Mostro tudo pra vocês. Então, aqui está o resultado final, pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não livro por livro. Mas vou mostrar como foi que eu dividi. Tá aqui minha bancada com as coisas que eu mais uso. Então, aqui tem meu planner, minha bíblia, meu caderno emocional, meu Kindle. Aí, aqui tem um livro... Um dos livros que eu estou lendo, que é o Retorno do Rei. Aqui tem esse devocional. Na verdade, essa edição do Evangelho de João, gente. Maravilhosa essa edição da Crossway. Aí, aqui tem caneta, marca-texto. Um quadrinho ali da Dunder Mifflin. Quem assiste The Office sabe do que eu estou falando. Tá aqui o resto. Aqui tem meu mural. Com algumas anotações. E não está focando, meninas. Aí, aqui, gente, está a divisão dos livros, né? Aqui em cima, eu deixei alguns livros de ficção. Então, aqui tem graphic novels, Sandman, Persepolis, Maus. Aí, aqui tem as crônicas de Olan, O Senhor dos Anéis, algumas distopias, outros livros. Aqui, caderninhos. Aí, aqui tem o nicho que eu já mostrei para vocês. Aqui tem o nicho só de C.S. Lewis. Então, tem livros do Lewis e outros livros sobre ele, sobre a obra dele. E tem outros livros ali também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só com os meus livros dele, né? Falando sobre os que eu já li, fazendo uma mini resenha. Aí, aqui, gente, deixa eu tirar aqui esse porta-retrato. Começam os meus livros de Cosmovisão. E aqui continuam meus livros. Então, tem vários porque é o tema que eu mais gosto de pesquisar. Aí, aqui embaixo, gente, aí ficou meio sem critério aqui, já. Quando a gente chegou aqui embaixo, não está focando. E aqui também tem outros livros que é de teologia mesmo, assim, teologia sistemática. Aí, tem outros temas variados. Os livros do Iago. Aí, tem livros sobre livros da Bíblia, biografias. E aqui embaixo tem tranqueira e minhas coisas de fazer crochê, que eu estou voltando a fazer. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, se divertido com esse vídeo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa espécie de vlog, né? Eu não sou acostumada a fazer isso, mas eu acho que, achei que seria interessante trazer isso aqui para vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu sei que faz muito tempo que eu não posto vídeos. Eu queria, inclusive, dar as boas-vindas ao pessoal que chegou e, nesse tempo que o canal estava parado, que tem comentado, que tem pedido mais vídeos, eu pretendo voltar, trazer mais resenhas aqui para vocês. Já deixem sugestões de vídeos aqui embaixo, que eu vou gostar muito de saber. Vou fazer lá, né, uma listinha de coisas para eu trazer aqui para vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.